E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólico. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólico, e hoje a gente vai falar sobre Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek, com muitos detalhes, muita organização daquela forma didática. É um governo um pouco mais complexo. Talvez a gente tenha um pouco mais de tempo para falar disso, mas eu espero que vocês anotem todas as informações, porque eu preparei muito bem essa aula. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo, porque aí você ajuda, gente, o canal a crescer, porque tem história geral, Brasil, filosofia, sociologia, história da arte, conteúdo completo para o Enem e para os vestibulares, aproveitando que estamos começando aí o ano letivo, certo? Então vamos lá falar de Juscelino Kubitschek, ou JK. Juscelino Kubitschek foi um médico e oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, mineiro, nascido em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, antes de ser presidente do Brasil, foi prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. E governou o Brasil de 31 de janeiro de 56 até 31 de janeiro de 61. Bom, o governo dele, a gente vai falar bastante coisa aqui, o governo dele também foi marcado por conquistas no esporte brasileiro, é verdade, conquistas no esporte brasileiro, o que ajudou, inclusive, elevar o carisma de JK, elevar a popularidade de seu governo. Só vocês saberem que no ano de 58, durante o seu governo, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, o primeiro título do Brasil, com Pelé aos 16 anos, campeão da Copa do Mundo na Suécia em 1958. Mas não se resumiu só ao futebol, a gente vai ter também a Maria Esther Bueno. Maria Esther Bueno foi campeã de dois grandes lãs aí, dois abertos de tênis, dos mais importantes até hoje, e o US Open, que é o aberto dos Estados Unidos, e o Wimbledon, que é o aberto da Inglaterra. Além do que, isso no ano de 59, além do que em 59 mesmo, a gente vai ter a seleção brasileira masculina sendo campeã mundial no Mundial do Chile. Então, a gente tem um período recheado de coisas, recheado de emoções pra falar aqui. E por conta de tudo isso, e o desenvolvimento que a gente vai ver aqui, tá, tem uma cigarra aí, é período de cigarras, né, lá fora. Por conta de tudo isso, o governo dele, o período de governo dele vai ser chamado de Anos Dourados. O que vocês pensam enquanto a gente fala em Anos Dourados? Em algo de crescimento, de desenvolvimento? Mas será que vai ser pra todo mundo? É o que a gente vai ver hoje. Bom, o processo eleitoral dele, ele foi eleito, ele foi eleito pela Aliança PSD, que era o partido dele, PTB, Aliança PSD-PTB, tendo como vice o João Goulart, lembrando que as eleições eram separadas, você tinha a chapa, mas a eleição pra presidente e pra vice eram separadas, e ele foi eleito presidente do Brasil nas eleições de 55. Bom, eu falei na aula passada, que é a aula daqueles três presidentes, que depois da morte do Vargas, o Café Filho, Nereu Ramos e o Carlos Luz, que tentaram, de certa forma, boicotar a posse do Juscelino Kubitschek, um grupo de militares tentou boicotar a posse dele, temendo a volta do varguismo ao poder, visto que o Kubitschek era de um partido que Vargas fundou, que era o PSD, e tinha aliança com o PTB, que também é um outro partido fundado por Vargas, então ele sofreu muito antes da posse, não queriam aceitar a posse dele, quem que lutou muito pra que ocorresse a posse dele foi o Marechal Henrique Lotti, que eu falei semana passada pra vocês, ministro da guerra, que atuou também no governo do Juscelino Kubitschek, mas ele venceu as eleições e chegou ao poder. E vamos começar agora por partes. No ponto de vista político internacional, o Juscelino Kubitschek se alinhou aos Estados Unidos na política externa. Eu falei aqui pra vocês, quando a gente começou a falar de República Populista, que dos cinco presidentes eleitos da República Populista, aqueles que não se alinharam de certa forma aos Estados Unidos não terminaram o mandato de alguma forma. Ou porque caíram, tomaram golpe, ou porque morreram, como foi o caso do Vargas, ou porque deram golpe neles mesmos, no plano golpista do Jânio Quadros, que é a próxima aula. Só aqueles que se alinharam aos Estados Unidos fielmente conseguiram concluir mandato. Foi o caso do Dutra e foi o caso do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele criou, na Venezuela, em participação com outros países americanos, da América Latina e da América do Norte, ele criou a famosa OPA, Organização Pan-Americana, Pan-Americana que seria a união entre os países americanos, que consiste em ajuda entre os países americanos para colaborar com o desenvolvimento. A OPA acreditava que eles precisavam combater o comunismo dentro do conceito da Guerra Fria, e o Juscelino Kubitschek, ele perseguia os comunistas à sua maneira, a gente vai ver aqui. E eles acreditavam que a melhor maneira de acabar com, inibir qualquer pensamento comunista, advindo lá da União Soviética, seria desenvolver o seu país a um ponto que a gente vai gerar um status de bem-estar social. Então, a Organização Pan-Americana tinha esse objetivo, desenvolver para evitar qualquer tipo de ameaça comunista, certo? E daí foi criado o BID, que é importante até hoje, o Banco Internacional de Desenvolvimento, com sede em Washington, capital dos Estados Unidos, que é um banco que tenta viabilizar ajuda econômica financeira para os países que estão buscando desenvolvimento, os países americanos que estão buscando desenvolvimento. Então, a gente já sabe desse alinhamento de JK em relação aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, certo? Mas o que a gente mais conhece e o que a gente mais precisa aprofundar e saber sobre Juscelino Kubitschek é o ponto de vista econômico, a política econômica do governo dele. Afinal de contas, a política econômica do governo do JK, a política econômica do Juscelino Kubitschek é pautada no desenvolvimentismo, mas é um pouco diferente, na verdade, é bem diferente do desenvolvimentismo de Vargas. Por quê? Buscar desenvolvimentismo não tem segredo. O desenvolvimento do país, em termos industriais, em termos econômicos, buscando desenvolvimento social, é diferente porque o desenvolvimentismo de Vargas se baseava na questão nacional, em empresas nacionais. O de Juscelino Kubitschek vai se basear na abertura do mercado brasileiro para empresas estrangeiras, empresas internacionais, do setor privado. Então, vamos receber investimento de empresas estrangeiras. Então, para isso, ele isentava impostos de empresas estrangeiras, pensando que essas empresas chegando aqui, elas iam gerar benefícios para o Brasil. Então, o plano de metas, ele consistia nas famosas 31 metas. Ele elaborou lá 31 metas em sua campanha presidencial, contendo energia, educação, saúde, vários setores de infraestrutura, e ele ia cumprindo meta por meta, essas 31 metas. Então, a política econômica dele, para vocês guardarem, o tipo de política a gente chama de desenvolvimentismo. A questão é que o plano de metas era o nome que ele deu dentro do desenvolvimentismo. E dentro desse desenvolvimentismo, ele utilizava o slogan 50 anos em 5. Vou fazer o Brasil crescer 50 anos, só que em 5, só que em 5, porque era o período de mandato de um presidente. Afinal de contas, não podia ser mais, porque não existia reeleição no Brasil. Vocês entenderam qual que é a ideia? É claro que surgiram já na época muitas piadas, né, após esse governo, falando que seriam 50 anos de corrupção em 5, ou 50 anos de endividamento em 5. Mas, de fato, o slogan era 50 anos em 5 na questão do desenvolvimento, na questão do crescimento. E esse desenvolvimento consistia na construção de uma nova capital federal, Brasília, que a gente vai falar já já no próximo tópico, a construção de rodovias federais para ligarem, para serem ligados até Brasília. A ideia era construir uma ligação entre todas as regiões do Brasil. Então, o Juscelino Kubitschek, ele tinha esse plano de urbanização, de ligação, de estrutura entre as regiões do Brasil. Regiões mais distantes, regiões mais próximas. Essa era a ideia. A construção de usinas hidrelétricas, como foi a usina hidrelétrica de Furnas e de Três Marias também, em Minas Gerais. Isso é bem importante, é bem interessante se dizer. E indústrias, trazer para o Brasil indústrias de bens de consumo duráveis e não duráveis. É o que eu sempre costumo dizer, é nesse período que você tem esse boom da rádio brasileira, um boom da televisão que já tinha chegado ao Brasil, mas ela começa a se popularizar aí mesmo, sabe? Então, começam a surgir telenovelas, os grandes cantores de rádio mostram aquele glamour e justificam o nome Anos Dourados. Esse é o período do grande glamour das rádios, cantores famosos surgiram nesse período. Então, é bem interessante pensar no governo do Juscelino Kubitschek. E qual que era a ideia por trás desse plano de metas, dessa política desenvolvimentista, desses 50 anos em 5? A ideia por trás era de reduzir o custo do Brasil. Significa melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir o custo de vida para se viver no Brasil. Então, para isso, essas empresas internacionais vão chegar, vão gerar empregos e você, na concepção do desenvolvimento de Juscelino Kubitschek, tá? E através disso, você vai diminuir importações também, porque você vai ter empresas importantes estrangeiras atuando no Brasil, montadoras da indústria automobilística, como a Volkswagen, a General Motors, fazendo todo o trabalho aqui no Brasil. Então, você compra automóveis, estou dando um exemplo, mas rádios, TVs, telefone, eletrodomésticos, você compra tudo isso aqui mesmo no Brasil, o que reduz o custo, porque você não precisa mais importar esses produtos. Então, você está melhorando, reduzindo o custo de vida aqui no Brasil. E essas empresas têm incentivo para chegar aqui, principalmente, porque a gente falou aqui, principalmente por conta da isenção de impostos que o governo estava promovendo. Vamos falar agora de Brasília. A ideia da construção da nova capital federal Brasília não é uma ideia de Juscelino Kubitschek. Ela é uma ideia já prevista em Constituição, para retirar uma capital do Império. É acabar definitivamente na República com a presença colonial portuguesa e depois do Império Brasileiro. Era uma proposta republicana que já vinha contida desde a Constituição, a primeira brasileira, que é a Constituição de 1891. A diferença é que foi quem colocou em prática foi Juscelino Kubitschek através da Constituição de 1946, que era vigente na época. A ideia da construção de Brasília não é só tirar o Rio de Janeiro, que lembrava Império, que lembrava Colônia ainda, muitas coisas. Mas era fazer uma capital no centro-oeste, no centro do Brasil, justamente para interligar outras regiões através das rodovias federais, como foi o caso. As rodovias todas não ficaram prontas, mas a gente tem uma importante que vai ser Belém-Brasília. E a gente vai entender o porquê disso. Então era fazer uma interligação. Sempre vai surgir, eu tenho que falar isso para vocês, de gente falando assim, professor, a capital Brasília é, lá no centro-oeste, é por conta da Guerra Fria, tirar uma capital do litoral por uma possível invasão contra a União Soviética. Gente, isso pode até ser uma justificativa utilizada, mas ela não é a principal. A principal é levar, porque já era contido em Constituição, sabe? Era levar o desenvolvimento para o centro do Brasil, para o interior do Brasil, interligando outras regiões. Até mesmo porque, mesmo o Juscelino Kubitschek se aliando aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, não é um período de muitos conflitos ideológicos em relação à política internacional, o governo de Juscelino Kubitschek. Ele foi meio que apaziguador, tá? Então tomem muito cuidado com essa justificativa, com essas respostas que a gente possa dar aí nas provas, tá bem? Seja prova dissertativa ou prova, ou mesmo uma redação, uma possível redação, tá bom? Ou múltipla escolha. Agora, levar Brasília, a Brasília foi projetada pelos arquitetos, só mudando a luz aqui, tá? Eu tô com luz aqui, mas eu tô com a janela aberta, aí o sol deve estar entre nuvens. levar Brasília... O projeto de Brasília foi feito pelo Oscar Niemeyer, que já tinha feito projetos pra Juscelino quando ele foi governador de Minas, e Lúcio Costa. Dois arquitetos importantes da história do Brasil. Porém, quem que coloca a mão na massa... Deixa eu tomar água aqui, peraí. Serão, de fato, os trabalhadores braçais, serão os que a gente vai chamar de candangos, que são trabalhadores de diversas partes do Brasil que vão inicialmente migrar para o centro-oeste, principalmente advindos do nordeste, de regiões mais remotas do nordeste, e também do norte, principalmente. Por isso é que eu falei da importância da construção da rodovia Belém-Brasília, tá? E vão conectar essas regiões do nordeste e do norte, que vão vindo dessas regiões, principalmente, para poder ser mão de obra. O Juscelino entendia que estava gerando, inclusive, empregos nessas situações. O que aconteceu é que muitos desses trabalhadores depois foram totalmente discriminados em Brasília, porque Brasília, enquanto capital federal, ela foi uma cidade construída para políticos e para uma classe média alta. Então, desembargadores... Eu não estou falando que só existe isso em Brasília, as coisas mudaram muito. mas essa parcela da população que ficou, vários desses trabalhadores depois migraram para outras regiões do sul, do sudeste brasileiro. Mas, o que vai acontecer? Várias pessoas que ficaram ali passaram a não ter condições de vida em Brasília porque era uma cidade voltada para a política e passaram a ocupar as cidades que já existiam vizinhas, que são as chamadas cidades satélites, que acabam, então, tendo mais desigualdades sociais do que se vê em Brasília, certo? Mas, por conta desse fluxo migratório, desse processo de desenvolvimento e industrialização, o governo do Juscelino Kubitschek, ele também é responsável, então, por esse maior êxodo rural da história do Brasil. Então, estatisticamente, em números, é no governo JK, de fato, que a população urbana ultrapassa, em números, a população rural, principalmente por conta desses fluxos migratórios. E vale muito bem destacar aqui que essas ligações que a gente está falando da importância da construção de Brasília, o Juscelino Kubitschek, tempos depois e até hoje, foi muito criticado, principalmente por conta de valorizar muito mais o transporte rodoviário do que o ferroviário, que seria muito mais prático para a indústria. E, só que, como ele vai investir em indústria automobilística, trazer indústria automobilística para o Brasil, e não investir em rodovias, e não investir em transporte rodoviário. Vocês entenderam a matemática? Por que investir em rodoviário, que é muito menos prático do que o ferroviário, do que o ferroviário? Certo? Do que investir em transporte ferroviário. É porque ele está ligado à questão das indústrias automobilísticas. Ele precisa dar um atrativo. Automóvel brasileiro para rodar em estrada brasileira. Vocês já viram, se eu achar, eu vou até colocar uma charge que já foi cobrada do Enem, do Jeca, perguntando para o Juscelino, falando para o Jeca. Agora você pode rodar em automóvel brasileiro, em estrada brasileira, o que mais você quer? Ele fala um prato de feijão brasileiro, seu doutor. No governo dele, também foi criada a Sudene, em 1959. Superintendência de desenvolvimento do Nordeste, que vai ser uma autarquia federal, que vai cuidar de toda a estrutura para o desenvolvimento do Nordeste. desde irrigação de água potável para a população mais carente do Sertão do Nordeste, até condições de acesso à escola através de vias federais, entre outras coisas. A questão é que o JQL foi muito acusado pela Sudene de corrupção porque a Sudene não funcionou muito bem em seu governo. Ela recebeu investimento federal, mas ela ficou meio que parada. Tanto é que durante o governo militar, durante a ditadura militar, ela reduziu muito a sua atuação, já tinha pouca atuação, e ela foi finalizada, fechada em 1999, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. E foi depois que a gente tem a Sudene hoje que ela foi reinaugurada, foi construída, foi aberta uma nova Sudene em 2007, durante o governo Lula. Tá bom? E durante o governo dele, ele foi alvo de muitas críticas. Críticas da direita, críticas da esquerda, movimentos sociais, grupos de elite, principalmente udenistas, o DN lá do Carlos Lacerda e outros militares, diziam que o Juscelino Kubitschek estava endividando o Brasil e colaborando com o comunismo, sendo que ele perseguia comunistas, como a gente falou, mas é aquela ideia de eu sou contra você, você é comunista. Há um discurso, um discurso muito demagogo nesse processo, né? E também foi alvo também de críticas de operários que fizeram greves, a violência no campo cresceu muito, ao mesmo tempo crescem os movimentos sociais, principalmente luta por reforma agrária, você tem aí o crescimento das ligas camponesas, que a gente vai falar bastante no governo, principalmente do João Goulart, lutando por reforma agrária. Isso tudo por quê? Porque ao mesmo tempo que você desenvolve o Brasil, você traz empresas, a gente falou aqui, a inflação está crescendo porque a dívida está crescendo e a concentração de riquezas aumenta no Brasil. Isso tem sido alvo de muitas questões no Enem, o Enem cobrou bastante isso nos últimos anos, não no ano anterior, aqui eu estou gravando em 2020, se você estiver vendo em 2060, é outra coisa. Mas a gente, sabe, a gente tem esse esquema, essa ideia de que o desenvolvimento é para quem, sabe? Então, movimentos populares fizeram muitas críticas ao Juscelino Kubitschek porque ao mesmo tempo que desenvolveu a indústria, aumentou a concentração de renda nas mãos de poucas pessoas, principalmente os donos dessas indústrias. E é aí que surgem revoltas, inclusive militares, contra o Juscelino Kubitschek. Já tinha militares já contra ele antes da posse, a gente falou isso já. Em 1956, logo no início do mandato dele, tem uma revolta chamada revolta de Jacareacanga, que acontece em fevereiro de 1956, principalmente aí por um major chamado Haroldo Veloso, que eles vão tomar, acontece lá em Santarém, no Pará, que eles vão tomar uma base, a base de Jacareacanga, para protestar contra o governo. Eles diziam que o Juscelino Kubitschek estava abrindo demais as portas do Brasil para as empresas internacionais, liberando o petróleo brasileiro, depois de tanta campanha que se teve no Brasil para o petróleo ficar, e também diziam que ele estava colaborando com o comunismo, principalmente por conta dessa ideia do PSD, PTB, Vargas, que a gente sabe que não era comunista, mas era muito cômodo para a oposição chamar de comunista, porque acabava ganhando adeptos, certo? E a gente também teve a revolta de Agarças, no sul do Brasil, no sul do Brasil, não, no... em Goiás, no interior de Goiás também, onde também uma revolta feita por militares, dessa vez pela FAB, a Força Aérea Brasileira, que reclamavam com o Juscelino Kubitschek, inclusive essa revolta também teve a participação e foi liderada pelo mesmo major lá de Jacareacanga, que é o Haroldo Veloso. Criticavam o Juscelino Kubitschek, mas eles também tinham críticas a mais. Eles estavam... Essa revolta é em 59, algum tempo depois. Eles criticavam o Jânio Quadros, que era num partido de oposição ao Juscelino Kubitschek, porque o Jânio Quadros não queria inicialmente se candidatar à presidência. Então eles tentaram fazer um movimento ali. E criticavam também o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, à época era do PTB, partido aliado ao Juscelino Kubitschek, dizendo que contribuía com o comunismo. Inclusive eles tomaram bases militares, sequestraram aviões, tomaram aviões, tomaram caça nessas duas revoltas, o AT-11, para fazer todo esse alvoroço, ameaçaram bombardear, por exemplo, o Rio de Janeiro, que na época ainda era a capital federal do Brasil. Então você teve todo um processo de críticas de todos os lados contra o governo do Juscelino Kubitschek. O governo reprimiu as lideranças, reprimiu esses movimentos, ele não contou com a aeronáutica, foi uma revolta da aeronáutica, principalmente a Garças da Segunda aí, mas ele anistiou, ele anistiou as lideranças depois. Ele tinha, como eu falei para vocês, ele tinha um tom mais atento, uma tentativa de ser mais apaziguador. E é aí que no dia 3 de outubro de 1960, nós temos novas eleições presidenciais com vitória do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele se candidata, sim, em 60, pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, com aliança com a UDN, União Democrática Nacional, sem proposição aos governos do PSD e do PTB, principalmente. ele vence o Marechal Henrique Lotti, que se candidatou pelo PSD, que a gente já falou bastante aqui. O Juscelino não podia se candidatar. Ele fez, a gente vai falar semana que vem do Jânio Quadros, mas ele foi o que teve mais votos durante esse período, que teve uma campanha mais populista, superando o Juscelino, até mesmo, em número de votos, e o Getúlio Vargas. O vice foi o João Goulart, o João Goulart, lembra PTB, que já era vice do Juscelino, a eleição para vice poderia existir, a reeleição. O João Goulart venceu, porque as eleições eram separadas, mas a gente vai contar essa história que é até meio bizarra na próxima aula. O Juscelino Kubitschek, ele se tornou deputado federal, foi alvo de muitas críticas, por isso que a gente vai falar semana que vem. O próprio Jânio Quadros acusava o de corrupção, a questão da vassoura, era a vassourinha, era a barreira da corrupção do Brasil. Ele se tornou deputado federal pelo Estado de Goiás, mas ele teve o mandato cassado com o advento da ditadura militar. Ele teve o mandato cassado já logo pelo ato institucional número um, com o direito dos militares de caçarem opositores, pessoas que não contribuíssem com a nação. Ele foi cassado, sendo acusado de corrupção e oposição ao governo e proximidade com o comunismo. Essa é bem interessante. O cara é comunista, mas traz a General Motors e a Volkswagen para o Brasil. Não dá para entender isso, não. Então ele se alia aos Estados Unidos. E aí ele foi cassado, ele se auto-exilou durante um pequeno período, foi vivendo nos Estados Unidos, foi vivendo na Europa, num auto-exílio, não foi mandado pelo governo brasileiro. Em 67, ele retorna ao Brasil e tenta se aliar em uma frente ampla de oposição à ditadura militar, junto com o Carlos Lacerda, que passou a ser contra a ditadura, e com o João Goulart, que já recebeu o golpe, que tinha sido exilado, depois volta. Eles se aliam a essa frente dos três contra a ditadura militar. Bom, no ano de 76, ainda, dentro da ditadura, mas já no governo do penúltimo presidente do Brasil, o Geisel, o Ernesto Geisel, o Juscelino Kubitschek, ele vai sofrer um acidente de carro extremamente misterioso, que se conta até hoje, e ele faleceu em 76, na rodovia Dutra, na via Dutra, que a gente já falou aqui também da construção dela, no Rio São Paulo. Certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Juscelino Kubitschek é bem interessante, tem bastante coisa para falar, e é importante que vocês entendam essa dinâmica do que o desenvolvimento social, ele também acompanha, nesse caso do Juscelino Kubitschek, uma dívida externa, uma inflação alta e uma concentração de rendas, de renda e de riquezas, gerando muita desigualdade social no Brasil. Certo? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui!